O caramba Deixa eu compartilhar Vamos aqui Salve, salve rapaziada Salve, salve rapaziada Salve, gordinho, tube Mugedi Boss Mafia Salve, Boss Mafia Tranquilo, meu brother Vamos que vamos, livezinha Salve, John Souza Tranquilo Desliga o retorno Eu desliguei aqui Tava ligado, não tinha visto Vamos que vamos que é Só derrota Eu tive aqui Vitória, vitória, derrota Derrota, derrota Esse aqui Fica até triste Ficou o Alpha Off Ficou o Mobile Ficou o Harley Ficou o Geral Off Olha esse histórico, mano Vitória, derrota, derrota Derrota, derrota, derrota Derrota, derrota, derrota Derrota, derrota, derrota Vitória, vitória Full derrota, mano Vamos que vamos 366 partida Ruma top 1 global Sou show suado Qual show, mano? Jogo de virjão É, mano Ó Pelo menos a gente joga esse jogo Não correndo risco de ser pai, ó Estou indo pra casa Tamo junto, meu brother Ó, gente A gente tá quase top 1 global Rabuza, mano Mais um pouquinho a gente chega Mais um pouquinho a gente chega Top 1 global Porém top local A gente já tá dominando Mas logo, logo A gente tá top 1 local Global, quer dizer Então vamos que Uma livezinha Rank Volta pro Pará Que Pará? Você quer Pará? Esse cacetava de medo Que dia? Foi hoje, mano? Salve, todinho da delícia Tranquilo? Foi hoje isso aí? Muguede Não sei falar seu nome Muguede, Mugede Não sei Ah, tu vai voltar Pro Pará Tá, entendeu Entendeu Achei que você tava falando Volta pro Pará Vai viajar, cara Eu nunca viajei Queria viajar Tipo assim Eu moro em São Paulo Eu viajo pra Mogi Tá ligado? Aqui eu pego um ônibus Meia hora Ó, aqueles que puderem Tá dando aquela Compartilhada monstra Tá fortalecendo a live Ai, que voz Ih Engravido Mano E os O conhecido meu Fica falando Fica falando que Minha voz é igual A dos Uxzira, mano Mano, não tem nada a ver, cara Seu nome é muito complicado Vou te chamar só de amor da minha vida Ah, tá, não Tranquilo Os caras metem o louco Vamos o que? Vamos dar um tanco pra Leslie Beleza Pega a Layla Nada a ver Voz Então, mano É isso que eu tô falando Não tem nada a ver Minha voz É isso que a voz do Uxzira, mano Me chama de Teo Teo que tu rende Não tem de nada, cara Engemado Mobile Escrevei o nome O nome que eu queria que fosse meu canal Ó Engemado Mobile Ó Engemado Mobile Nossa, os caras não dão van logo, velho Vou de ônibus atualmente Moro no Ceará Hum, nem sei onde fica Cara, eu sou tipo daqueles Tipo Eu moro em São Paulo Eu só conheço São Paulo, tá ligado Solta a voz Ó Ó Nossa, bem que no YouTube Eu não podia ter esses bagulho de direitos autorais Essas musiquinhas da NCS Que já chapou demais Cê é louco Salve Furious Driver Tranquilo É, mano Os caras do Ban Tá dormindo Só pode Se ninguém pedir Eu vou subir o Arudo Ah, então vamos subir ele Então, né Ninguém pediu Ah, mas se eu subir ele Eu vou ter que pegar tanque Ah, vamos que vamos Vou avisar aqui que eu não vou tanque, tá ligado Porque eu não sei tancar, tá ligado Eu não vou tancar porque eu sou pilantra Eu não vou tancar porque eu não sei O doido O Ceará é um estado Aí é God Gema da Cracolândia Claro Me chama de Fanny E deixa eu te rebocar na parede Eita Cantada Salve, Gabriel Tamo Tranquilo, meu brother Apareceu pra salvar Oh, louco Pera, deixa eu mandar aqui Se não tem car Perde estrela Os caras acham que ligo, mano Sou de São Paulo também Sete de São Paulo Sete, qual região é de São Paulo, cara? Baneiram a Kimi É, mano Os caras acabam banindo o Kimi, velho Os caras tem problema Nossa, pegaram dois magos Peraí, deixa eu ver aqui Pega esse Raya Que você vai ver, meu jeito Nossa, mano Eu vou pegar só porque ela falou Mano, eu vou pegar a Raya Só porque ela falou Peguei Raya Só porque ela falou, mano Não liga de perdão em hate, não, cara Ó, gente Eu não sou assim, tá? Eu só tô só fazendo zoar Só zoando ela mesmo Mano, maneiram o Kimi, velho Só por Deus Jamado, cria um clã e nem chama Não, eu não criei clã não, pô Esse clã aqui me chamaram É, Mid ou Feed, exatamente Mano, Kimi tá escrota Ah, mano, Kimi tá escrota Mas não pra, acho que pra levar ban, tá ligado? ADC que não Deixa eu relogar, né Dá aquela relogada padrão os otos É, ADC não faz nenhum item E dá mais dano que o Lord E ainda tem dano em área Com a felicidade Kimi tem um bom dano Mas não é tão meta Não, mano Kimi não é tão tipo meta Tipo, ah pá Eu prefiro bem mais banir uma Selena Alunox Uma Alice ou Haroldo Do que banir a Kimi, tá ligado? Kimi se altera rapidinho Facinho Mas tem aqueles caras Tipo assim, os caras falam Ah, Kimi é roubada Mas quando tem uma Kimi no outro time É dois minutos de jogo Os caras dão 10 kills pra ela Não quer que ela fique forte? A 1 dela dá dano em área Sim, tem mais forte Ah, ela é forte É uma ADC bem forte Mas tem um herói bem mais forte Bem mais roubado que ela Eu queria que ele A Hayabusa é tipo o Kakashi Quanto mais precisa Acabo de Caralho, mano Ô cara Você falou das duas coisas Que eu mais gosto O Hayabusa e o Kakashi Kimi Mano Ô caramba É... Tem como jogar contra... Que? Tem como jogar contra ela De fone? Não Não entendi Tipo, não tem como jogar De fone Contra Kimi Ou de Kimi Contra fone Sim, mas nenhum Tem dano em área A Mia tem um dano em área O Moscov Tem dano em área O Claudio Tem um dano em área A Varia dos ADC Tem um dano em área A Odete Tinha que ser épica Kimi é papel Kimi é papelzaça Iritel Tem um Dano em área Miserável Já deixou Dar aquela bloqueada Marota É uma 1 Que você não precisa Tá nem perto Pra acertar Então, pô Mas a Iritel Ela não precisa Tá perto Pra acertar Tá ligado? Ó Eu tô fazendo Uma nova build Galera Não tô mais fazendo DPS não Tô tentando Tô treinando Tô treinando Uma nova Tá forte, mano Kimi tá chatinha Kimi é chatinha Eu acho Kimi chato Pra caramba Ela tem que estar Ela tem que estar Ela tem que estar No range Pra Iritel Ah, mas a Kimi A Kimi também Tem que ter um range A Laila Tem um dano em área O que não tem dano em área É Ruby Ó os caras Mano Hoje eu carreguei A Pajubinha Viado Carreguei a Pajubinha E no outro time Tinha aquele lá Estuna que eu mato Tadinho Dos caras, mano Raya Abusa Botou do geral Pra correr Depois eu mostro Até o Histório Que eu vou vocês Vê, mano Foi tipo Tão da hora No final Os caras Até falaram Caramba Raya Tu joga muito Aí eu fiquei Tipo Atapu Que Eu sei disso Humilde Como sempre Não pode perder A humildade Nossa Delemandrudo Ó Subiu lá em cima Ah Os caras Pegaram Ah Fizeram um assalto Aqui ó Cara O que a Pajubinha tava fazendo? Deve tá chorando agora Nesse exato momento Cara Tô com um delay Mano Não tô bom pra jogar Hoje não Tô meio que hoje Sei lá É Pijubinha Bota zoeira Sou monoshow O tanque no mid Dá bom pra caralho O tanque no mid Dá Dá bom Não Nunca perdi Pra um Tipo Um off tank Ou um tanque no mid Acho que é porque É um raio abusa Tá ligado Aí complica Perder Salve Soldado Games Tranquilo Meu brother Ó mano Meu joystick Tá parando Não quer pegar Ó Segunda vez que acontece isso Meu joystick Não quer pegar Mano Aê moleque Voltou É a segunda vez Que acontece isso Só que eu não sabia Que se eu desligasse A tela Voltava Teve uma vez Teve uma vez Que eu morri Por causa disso É What the fuck É isso É isso que o Royabusa Encontra o Gossin no mid Ah mano Eu tô com Ó Pode ver que devem Tá chorando pra caramba Porque o cara falou Cala a boca Tá ligado Não mano Eu acho suave Pegar um Gossin no mid Porém Eu tô com o modo delay Meu jogo tá travando Sei lá E olha onde a Ruby tá Eu pego o Gossin suave No mid Emocionar não Ó A Ruby deixou A Odete no top Sozinha Ó Devem tá tudo aqui no mato Errou Vai Errou tudo Vem Agora eu acho que eu morri Que susto É Já manja dos bugs É O meu também O joystick tá Mano Começou isso ontem E atrapalha demais Abusa no mid Faz o Gossin usar passivo Não entendi Cara Ele tá nível 8 Cara Ele tá nível 8 Olha meu bot Mano Tem 4 negros no top Ninguém no bot Mano A Raya não teve buff não Você é louco Salve Luiz Tranquilo Olha aquilo ali Mano Aquilo ali É doença isso Eu acho que isso é doença Eu acho que essa Ruby Ela tem Ela é doente Mano Eu tô apoiando Cara O cara tá 10 mil acima de mim Mano A porra Raya levou o buff No ataque básico Mano Tô louco Nem senti a diferença Aumentaram 2 De ataque dele Ah Não deu tempo Cara Olha esse meu time Mano Doente Então Não sei quem é mais Disney A Ruby Ou o Mickey Ela gasta a ult dela no farm Agora não tem ult No dos caras Mano Ai Jesus amado Ela prefere gastar ult No farm Pra farmar mais rápido Até antes de eu chegar Aí pra Aí quando chega na hora da treta Ela não tem ult Menhaia Sou menhaia Men Tubérculo Que batata Mais tubérculo Que batata Nossa Tiva gente Tem uma Ruby Que tipo Eu não vi ela no jogo Até agora O cara Pediu o Haroldo Pra ficar 0 barra 4 Ah mano Eu acho Na moral Que tem épico Que tem Tem tumor no cérebro Tem hemorroida Na cabeça Eu acho Que tem épico Que tem hemorroida Na cabeça Viado Olha aquela Ruby jogando Viado Travou Foi tudo Mano Eu fui fechar Meu primeiro item Agora 7 minutos de jogo Mano Meu primeiro item 7 minutos de jogo Qual seu enrate Meu enrate Eu acho que tá 58 Alguma coisa 360 A partida Mas por que meu enrate Tá negativo Peraí Não sei Não que meu enrate Esteja negativo Mas era pra tá melhor Ó O meu time Tá competindo Pra ver quem morre Mais rápido Vamos ver quem morre Mais Tá ligado Ai meu saco Memo Estimimento Tuberculose Falou Luiz Tamo junto Brother Ultimimento Tuberculose Mano Eu faço Lâmina do desespero De primeiro item Ah mano Eu não curto não Essa build aqui É experimental Tô experimentando ela Tô tentando Abandonar o Raia Busa TPS Mano Tá difícil É vício Isso é um vício Tô tentando parar Com ele DPS Essa build tá boa Mano Lâmina da última partida Velho Regacei Ah o cara vai vir roubar Meu kill mano Ah tá Cara há quanto tempo Que eu não sei Que quer fazer Machado No raia Mano Gente tiver um barulho Atrás aí mano É porque tá tendo Construção aqui Gente Calma aí tá Vai de Uber Na próxima Acabei de comprar Uber Ó pelo menos Meu time parou Nossa gente Mano Quanto tempo Que eu não faço Machado No raio Espera aqui gente Eu já vou fechar a janela Já tá Calma aí rapidão Já fecho a janela Já mano Ah Que dadas Fida Calma aí Tomara que melhore Cara Cara confidado Deixa eu ver O cara tá com 5 kills Já Ó meu time Meu time deve tá Fazendo um discurso Pra ver quem morre mais Ó se liga Ruby 03 Cypips 22 Odete 25 E o Aroldo 15 Ah maior barulho irritante Eu não tenho emblema soldado Nem eu Eu não uso soldado Caralho mano Aqui tava mó tranquilo Eu abro uma live Os caras começam a fazer uma ponte aqui Já mano Me carrega Tá mais fácil Eu ser carregado Ó os tuberculosos Do meu time Mano Cê tá Maluco Veio Olha isso aqui Viado Os caras Amento Verculós Só eu Batindo Toi Viado Godul Da alegria Ih Mas pior que tem duas pessoas Chamando pra dou Mano Nem de Martins Com emblema soldado De rouba de vida Dá pra carregar Imagina o Rai Não mano Mas Rai carrega Viado Te juro mano Rai carrega muito Mas é que tipo O Rai ele consegue carregar Se o time não for full feed Tá ligado Mas ali tava tendo competição Pra ver quem feed a mais Aí Tá falando Vamos competir Vamos ver quem feed a mais Peraí Vê se tem essa Aplica de nós Pra ficar melhor Porque só por Deus Mano Bom Tomara que Bom Tomara que esse tempo Que eu tô relogando Dê tempo pro Eu sou xchat E tal Que torrente E vamos aqui Vamos tentar ganhar mais Eu vou mostrar a partida Que eu carreguei Que eu carreguei Os caras Tipo no começo do jogo Os caras estavam feedando Tá ligado Aí depois Depois a gente conseguiu Meu time conseguiu jogar bem Pessoal não reparem Na minha build Tá mano Que a minha build Tava muito foda Se liga Olha essa build aqui Não é pra jubilha não É pandinha Confundi Você tá maluco Essa build É build secreto Vamos que vamos Perder mais uma rank Porque tá foda Você navios? Como assim? Aonde? Ah É tô aqui? Ah Tá No histórico dele Nem feed também Dá pra ficar no meu time Ó 24 24 de roda Esse dele é louco Tamo junto Obrigado pelo doce Não sei o que eu faço Com esses doces Ah Não tem como eu te enviar De volta Cara Main feed Main Main mart Cara O que que eu faço Com esses doces aqui Gente Sei nem o que que eu fiz Sei nem se era pra usar Agora ou não Olha os cara já mandando banho aqui Ah mano no meu time tem um argentino Perdendo Não eu vou pelo mid Não vou de roger Então Ó Se ficar roger ou claudio Eu pego um dos dois Eu vou pegar só raia pra lá E não ficar chata Mano eu sou nem marx Você vê quantas partidas eu tenho de marx Quatro partidas de marx Eu não sei de caracuda Eu acabei de mostrar meu hate Tô bom péssimo Vamos pedir o claudinho em bochecha Puxa mas eu possuo Eu possuo o claudio Ah Eu pedi ranabi Mas eu tenho ranabi também Ah Cabiu de claudio Nossa Mano Caralho Marques e Ângela Mano Vamos de roger em piroca de puro Ah Não era pra me ter confirmado Puta que pariu Ah mano Não era pra ter confirmado Velho Eu tenho que ir alugar meu jogo Tomara que dê tempo de voltar Mano É Tem 450 partidas pra cima É mais de Hayabusa? Tenho 190 KKKKK Chama a PM Nossa O combo monstro agora Ele Seria de soldado Sim Ah mano Eu acho que eles estão nu Porque tipo Foi muito Tipo Foi muito rápido Tá ligado Eu acho que estão nu Se tiver nu É Embaçado Se tiverem nu É embaçado E eu acho que estão Porque foi muito rápido O tiro Tá ligado Quando pegou o claudio Esse aqui já foi os dois lá Rapidão 400 partidas Ah Quase Martins Eu tenho 4 partidas de Martins Eu tenho mais partidas que você Olha o time dos caras Viado O nosso time não tem Ah Tem tanque O nosso time também Tá forte O nosso time também tá forte Aquele ali Aquele lance É secreto Ele não se identifica Agora sim Ixi treta Pra ver quem vai no mid Bom A gente tem mago Tanque ADC Soldado E assassino Tá tranquilo Mano Aquele soldado Viado Mano Bom que eles estão Sem tanque Deixa eu ver Como eu mando A minha hit de lança Ah Já tem Não tem como mandar Ó Aposta quantos que os dois são épicos Pra tá brigando pelo mid Já vale por dois mago Ó Falei que O lance O lance O lance É lendo E fica brigando Pelo lendo Nossa Olha aquela skin Do Martins Humilde Aqueles A minha skin Também é épica Reportar melhor Eu mordo De lá Sem skin Reportar leo mordo Eu não vou nem Sertar a base Caso leo mordo Parece que o lance Ganhou a briga É É Maymart Já reconhece Você conhece ele Ele joga bem Ah mano Com certeza joga bem Ninguém ia comprar Essa skin Tipo Não sabendo jogar Vamos passear na joga Enquanto o Roger Não vem Como assim Como assim Na joga Enquanto o Roger Não vem Nossa Aquela travada Monstra Eu não entendi Eu não entendi Essa piada Ah Trouxa Nem caçar Ah O bot vai pegar O head Olha o Chorin Cinco Quatro Ah Eles deixaram Mano Aí é God Eu sabia que eles iam deixar Eles não são tão vacilão Assim Nunca desconfiei deles Nunca duvidei Pica 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 Ah Martin Você é da minha lane Você é muito bonito Para jogar contra eu Velho Não sou digno De você vir Na minha lane Jogou que sabe Gastou o flash Que sabe Tutorial de como Gastou um flash Uma ult De bobeira Se pa As habilidades do Marks Estavam em cooldown Ó Nunca duvidei Vai Harder Já tá de flash Mano O Harder é maior Vacila Fui de base Peguei aqueles meninos Sem o Harley God O cara fala Que não tem dano Tem o Roger Lancelot Um Cloud Um Minotauro E um Harley O cara tem coragem De abrir a boca E falar que não tem dano Mano Quem foi que falou isso Peraí Deixa eu ver aqui Só deixa eu pegar Esse farm aqui primeiro Eu queria deixar pra ele Deixa eu ver quem falou Aquela Aquela audácia É Nossa Foi o Cloud Que falou que não temos dano Mano Nossa Disney Min Lancer Min Lancer Min Lancer De eu gastar e equilibrar Deixa eu montar esse Cloud Por favor Mó cuzão Esse ar ligado Quem disse que o Petri ficar É Quem disse que o Petri ficar É inútil Mano Quem disse que o Petri ficar É inútil Deixa eu mandar o Harley Ficar sem medo Se o Harley Se o Harley perder o medo A gente ganha essa lane Mano Se ele ficar lá Ele vai morrer Angela Doença terminal Angela tem mais dano Que eu Nice Conseguiu se quebrar Mano A Angela Outou nos caras E os caras Perdeu a TF Tipo Essa lane Tá ganha pra gente É só o Harley Perder o medo Angela Doença terminal Já li esse comentário 3 Esse Valeu Harley Achei que o Harley ia subir Perder Matou Fui Nossa Caralho Joguei mal pra caramba Joguei muito mal Joguei muito mal Não vale a pena Brigar pela T1 Né mano Caralho Mas você me explodiu Viado O mid não ganca O viado Lado errado Joguei muito mal Joguei muito mal Adoro isso Olha esse slow Maldito mano Velho Eu odeio Ângela mano Odeio Ângela Odeio Odeio Ah vai tomar no cu Mano Não Não Isso aí é palhaçada Com a minha cara Só pode mano Como o cara fugiu Viado Nossa Ai Deixa eu abrir essa janela Aqui que eu acho Que parou o barulho Eu tô quase morrendo aqui Mano Tá com o calor desgrindo Acho que eu só Acho que eu tô só lá Vou startar rank Contra o gemato Ixi mano Vai ser bem difícil Tem muito épico jogando Um monte de ataque Deu no pé Câncer terminal O bagulho me deu um slow De 10 anos Velho Smart Só tem skin Só Aí o cara vai lá E me sola Se der Vamos levar essa torre Não Tá full Disney Habilidade errada Meu parceiro Continua no top Ficar empurrando esse top aqui Forçar eles a subir Tá porra Salve o matador de bode Tranquilo meu brother Onde ela com 3 slow Me deixa mais lento Que gol do São Paulo Ó os caras Vem gol sim Ô glória Nossa Ainda bem que ele desistiu Ele é burro Mano Se aquele slow Pega animio Eu morro viado Ainda bem que ele é idiota Desistiu Ele ia me matar de boa Errou Errei Nossa Que pitificar feio Foi aquele Mas tipo Vai dar bem que o cara É burro mano Se ele continuasse Nossa Não sei se eu consigo segurar Os dois O nosso Harley Foi pra morrer A Lancelot vai Vai de base junto Vamos na pistolinha Não sei se vai dar tempo De chegar Ah mano 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 Só recuo Não tem como não Tô sem vida Gossin me estrupou Gossin fez farofa De rego de roja Onde o Harley foi Ah ele voltou Farofa de roja O Gossin tá fazendo farofa De roja Mas bom que eu tô farmando Deixa eu ver quantos Que eu farm que eu tô Eu tô lenda Ah também Tá com um cat farm a mais Que eu É uma diferença boa Vai faz antes Que o Alucard chega Antes que o Alucard Não O Lancelot Ó o Harley morreu Vamos puxar Vamos puxar Vamos splitar até o rego Do Pai Do Pai Do Herdei Isto que eu... É um pergunta Amor Não 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 Ah Ai, tá, porra. Nossa. A tropa. Caralho, mano. Olha a tropa que chegou, mano. A porra. Aniquilado, mano. Nossa, mano. Um nove e zero. Na moral mesmo. Você é louco, viado. Surgiu o nego até o Hotel Transilvânia. De Nárnia. Gol sem equilíbrio. Olha o Cloud. Boa, Cloud. Digita mais. Ah, o Cloud tá off. Aí. Já era, ó. Cloud tá off. Já tem uma desculpa pra falar porque eu perdi. Ah, eu ia escrever SZ. Ah, mano. Não, Angela, não, velho. Mano, esse bicho é chato demais, velho. Olha esse bicho, mano. Vai se fuder, mano. Por que que eu jogo esse jogo ainda, velho? Eu não sei porquê, velho. Olha o equilíbrio desse arrombado, mano. Ah, mas tem off na partida. Aquela desculpa padrão, tem um off na partida. O cara tá no off barra um também, só por Deus. Lança o lotpad mid pra não gankar. Nossa, olha o dano do minotar. Eu morri por causa do off. Eu só morri por causa do off. Mas geral, viu, que travou a minha tela aqui, ó. Ficou tudo preto, voltou depois. Mas porque o Claudio tava off, só por isso. Cara, eu peguei prata, eu mereci a bronze, mano. Nossa, mas olha esse meu time. Claudio tava um barra três, meu parou zero barra cinco. Aí, ó, perdi por causa do off. Ah, eu levei torre. Cara. Vamos chamar ele aqui. Antes de iniciar, vou relogar. Nem reporte. Não, mas tipo, todo mundo viu que eu só perdi por causa do off. E que, mano, na hora que o Leon Mord apareceu, meu jogo ficou tudo preto, vermelho. Aí eu não consegui ver nada. Aí meu celular caiu no chão. Aí, tipo... Nossa, aí é troll demais. E tipo, mano, meu celular caiu no chão, tá ligado? Aí a música começou a tocar muito alto. Tive que abaixar, por isso que eu morri. Nada mais que isso. Viado, eu tô com a fome do cão. Joga um clássico comigo. Bora. Vou treinar meu Uber. Não comprei o Uber hoje. Comprei o Uber hoje, tá ligado? Pode ver que meu dinheiro tá até zeradaço lá. Acabei de comprar o Uber. Vamos que vamos. Não tenho doce pra enviar pra ninguém, cara. Tô pobre de doce. Tô pobre. Valeu aí. Tamo junto, brother. Putz, lá do outro time tem o Goku. Perdeu. O do de Uber. Partiu treinar o Uberzão. Partiu. Eita, Uber com o problema assassino, aí é God. Jamal, tem como adicionar? Tem, mano. Eu não lembro o meu ID, viado. Deixa eu ver se eu consigo o meu ID. Pera aí, apesar. Vou colocar o meu ID aí na descrição. Só tem que achar ele. Vou entrar na minha live antiga. Antiga, tipo, ontem. E vou colocar o meu ID aí na descrição. Aí vocês me adicionam. Ó, gente. Lembrando que eu comprei o Uber hoje, tá ligado? Ou seja, eu não sei jogar. Ó, vou colocar o meu ID aí na descrição, mano. Ah, a descrição já deveria ir auto-atimidado. Ah, mas tem como colocar auto-atimidado? É que eu sou burro. É. É 926, pera aí, 926, ouve, ó. 926, 926, 926, 89. Pera aí, 89. Oito, nove, sete, um, sete. Sete, um, sete. Aí. O meu ID tá aí na descrição, só o da F5. E vamos que vamos fidar de tanque agora. Eu vou na lane de quem? Acho que vou dar uma daldete. Seria interessante, então, fazer essa bota aqui, ó. Kimi. Eu acho que eu tenho que dar só o last hit pra ele, né? Eu nem sei se é esse Fate Skills lá no Johnson. Tem gente ali? Nice. Nunca duvidei. Aqui, aqui, aqui. Aqui, fia. Caramba, olha a velocidade que ela fez isso. Olha a velocidade que ela formou o bagulho, viado. Toma. Você gosta de dar stun? Toma, stun. Vai, vai, vai. Rápido, 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 rápido. Boa. Falta amanhã, trouxa imbecil, babaca. Minha louca, eu quero se arrastando no chão. Nossa. Esse é men. Volta amanhã, Lucilota. Toma. Olha o dano daqui, mim. Só amanhã. Vem aqui. Vem aqui. Por que eu tô tomando da torre, mano? Não sou mais rápido? Quero bater do... Ó. Men. Men. Men Uber desde o Beta. Ó. Aita. Voltei, sai correndo. Men Uber, viado. Vou aderir, se farmou. Nice. Men Uber. Só bati porque o Death apareceu. Nossa. Bem jogado. Bem jogado, Johnson. God. Olha essa paredinha aí que eu joguei. Olha essa paredinha aí que eu joguei. Toma dois stuns. Vem aqui, Aurora. Ah, a Tartaruga. A Tartouruga. Nice. Eu acho que eu deveria começar pelo Protetor de Atena, né? Porque afinal de contas eu tô indo numa lane contra a Odete. Mas relaxa. Main Build. Toma. Eu acho que eu fui pra Valo. Valeu o tanque. Eu tinha saído do Mocota. Eu tinha saído do Mocota. Eles atacaram o que eles quiseram. Salve, Guviad... Vidia. Vidia. Que, mano, é aliviado. Deixa eu fingir que eu tenho ult. 15 segundos. Ela ia eu ficar esperando, meu. Ai, caramba. Vou levar ela pra base. Caralho. Caralho. Bem jogado. Caramba, vocês viram por onde que eu dirigi? Cê é louco. Ó. No meu pé. Ó, eu tô dirigindo bem pra caramba, mano. Me sinto bem. Cola alguém aqui, mano. Pra andar no uberzão. Ah, ninguém vai querer o uberzão? Então vamos que vamos. Nossa. Vamos que vamos. Reportar o uberzão. Reportar o uberzão. Reportar o uberzão. A chave de fenda na cabeça. Mas depois eu vou ver se o Lancelot DPS dá bom, mano. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Real Apocalipse. Ah, roubou o triple. Caraca, o que que aconteceu aqui, viado? O que que aconteceu? E aí, show. Bem jogado. Caraca, o que que aconteceu aqui agora, mano? É o apocalipse, viado. Imagina se a Aurora tivesse com a passiva. Ah, eu ia levar ela pra base. Nívia. Caralho. Caraca. Caraca, viado. Equilibrado. Equilibrado, esse cara. Equilibrado. Cola aqui, cola aqui. Vamos pegar o uber. Nem te conto, faltou 8 segundos ainda. Ah, mata não. Deixa a gente chegar. Pum. Acho que eu faleci. Mano, esse ADC é muito forte, velho. Esse ADC é muito forte. Mano, eu tô jogando bem, Dilber. Eu tô jogando bem. Eu não tô fidando. Não tô fazendo merda. Ah, pediram até rendição, porque o uber manja, mano. Sabe por que eu tô treinando de uber? Porque eu não quero chegar na ação de piada e ficar falando, não sei tanque. Ó, ourinho. Jogamos o fino do grosso. Vamos que vamos pra próxima. Melhor uber que já vi. Cê é louco. Tô com um global. Tô com um global raia. Ô, tô com um global raia não. Tô com um global uber. Vamos que vamos de raia de novo. Mano, eles tinham um Goku lá, mano, e perderam. Como assim, velho? O Goku, mano. Não acredito que o Goku se rebaixou a esse ponto. Cês querem que eu jogue do quê, mano? Cês querem que eu jogue do quê? Ó, os heróis que eu tenho são esses. Tu é global raia? Não. Tô quase. Cês querem que eu jogue do quê, gente? Nana. Vamos de Nana. Vamos que vamos carregar esses bostinhas. Mentira, mentira. Nana, desci. Nana, desci dá bom, mano. Nana, tem mó dano. Quem pega o Hellcurt em clássico, viado? Ô, velho. Nossa, vai eu e show na mesma linha, mano. Vai dar bom pra caramba. Tá ligado? Eu tô reclamando que pegaram o Hellcurt em clássico do meu time, tem uma Lunox, tá ligado? Lunox em clássico. Vamos que vamos fazer aquela botinha. Que bota que a gente faz? Deixa eu ver minha build. Vamos fazer a buildzinha de redução de recarga. Padrão. E, amado, me tira uma dúvida. Eu sou top 10 local de Selena. Eu ainda sou mestre no top local. Que eu estou... Só tem mestre? Ou tem anos maiores? Puts, não sei, mano. Mas eu acho que deve ser... Eu acho que deve ser pelo seu elo. Porque tem bastante players, tipo, nos tops, assim, tá ligado? Que são um elo bem alto, tá ligado? Eu não sei se isso influencia. Caralho. Toma. Eu não sei se isso influencia ou não. Tipo, daqui a pouco eu mostro o meu top local Selena. Vamos ver se ele é, né? Qual o elo mais ou menos dele. Mas eu acho que influencia, sim. Nossa, que ventinho gostoso que está batendo agora. Nice. Vou fechar aqueles garras de rasmo, monstrão, agora. Ó. Xô me abandonou, cara. Quase. Fode. 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 Quase. Mid vai cair. Ô, top, vai cair. Confia que logo, logo nós vai estar batendo pra caramba. Fechar nosso robôzinho de vida. Falta só mil, só falta só mil e quatrocentos de ouro pra gente comprar nosso ídolo. E a gente ainda não pegou o nível 4, mano. Quando pegar o nível 4 vai ficar nojento. Recua a chão. Recua a chão. Caralho. Soladinha. Quase que eu mato os dois. Caraca. Você viu? Você viu? Carrie nunca mais vai desrespeitar a Nana. Falta de respeito. Quero jogar uma chinchila aqui. Tchau. Agora a gente vai observar o crescimento da nossa chinchila. Subiu? Ah, a ult do Helcurt. Se deixar o buff é god, hein? Nice, mano. Agora sim. Agora que eu tô com o buff eu carrego. Nada a descer. Você foi um bom soldado, Lusso. Vamos lá defender o nosso aluno Nox. Ah, matamos. Solei. Solei, solei. Solei. Lunox, soladinha BR. Caraca. Olha o meu dano. Quem manda áudio nem é a gente. Toma essa chinchilada. Nossa. Ah, mano. Tem um... Uma muralha aqui defendendo os caras, velho. Mano, acabei de ver que o top 1 local é épico. 5. Ah, então... Não sei, mano. Pode ser. Talvez eu cheguei no top local e era épico. Quando eu cheguei no top local era épico. Mano, o minotauro é uma muralha, viado. Tchau, gente. Tem. 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 Aquela ult 10-10 errada Gemado, posso jogar uma partida com você? Pode, mano Só adiciono a mão, meu ID está aí na descrição Só adiciono se me der uma skin Aquela Aquela defendida básica Salvada a Maru E agora? Quem poderá me salvar? Mentira Quase Mano, nem vi a Lox me batendo Ela me deu 3 cards de dano, eu nem vi Caralho Mano, eu defendi o show, ele voltou e morreu Aí o da Split Cara, é difícil colocar a minha tela lá em cima com o dedo normal Conversa com a minha chinchila aí, você está de castigo Mano, nossa, mosquei Era pra gente fechar o escarlate, mano Vou vender esses itens aqui, me deu louco Eu vou comprar o escarlate Nossa, o Lox é muito roubado Qual é o herói que vocês querem que eu vá na próxima? Vou pedir qualquer coisa Vou pedir qualquer coisa Se eu tiver herói eu vou Solei 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 Meu nick é Volte e tacaram o peru Caramba, mano Esse é um belo de um nick para discutir em uma mesa Em um jantar de domingo Um almoço de domingão, assim, tá ligado? Com a família Aí tu fala teu nick, mano Nossa, é muito, muito, muito normal Fechamos o escarlate Agora vamos fazer crítico Quase que eu compro o item Cara, aquilo nox podre, mano Caramba, é isso, mano Podre 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 Eu não sei se eu tenho tigreal Tenho que ver É, ataque Mano, eu faço esse ou crítico primeiro? Vou fazer esse aqui Eu ia falar Mano, quem flecha é para matar para mim Para mim nem é gente Só que eu acabei de flechar para matar o Argos, tá ligado? Então Deixa eu ir lá Vamos que vamos que a gente está bom, hein? 4, 4, 6 Top 2 farm Nós temos mais farm que o Meet Nossa, velocidade para bater, viado Caramba Minha 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 Ah, ela usou a invencibilidade dela. Nossa! Man! Corre, show! Corre, show! Morre ela. Ah! O que fazer com o Flash? Flechar pra fugir? Não. Pra matar. Carre, omit carre. Nossa, eu vou solar essa Loonox ainda. Escuta o que eu tô falando. Tamo batendo bem já, hein, mano. 800 de piano. Relaxa, é classe. Minha parede. Falar em parede, lembrei que sou horrível de fã. Gozei, gozei. Nossa, mano, eu juro que eu lhe gozei, véi. Vamos, cara, véi. Isso aí, foca a tanque mesmo, ônano inútil. Ah, cadê meu time? Ah, meu time não atacou comigo, mano. A gente ia matar. A gente ia matar. Meu time não me acompanhou. Caraca, viado. Não na sacine... Não na DC é boa. Não na minha mão. Vamos lá, vamos lá. Vou fazer o criticão, não, vou fazer isso aqui, olha o dano Caramba, olha a treta, gente, tem briga, gente Nossa, tá frio, igual o Argus na fome Matrouxa, confia E ele quase me matou ainda, viado Ei, tá o Lorde no da GG Cara, mano, a Nana não tem dano, véi Tô chegando, show Vamos que vamos, show, vamos levar esse Lorde aqui Será que o Lorde congela? Não, ah, assolamos o Lorde, pô A gente não tá ruim, hein Tamo bem na fita Sabia? Ou tem que ser Muito bem Socorro, socorro Man, man Caralho, o cara precisou de ficar pra matar a Nana sem vida, véi Vídeo toda torta Não, 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 não Nossa, derretido A Carrie batendo parada, parece o Minion batendo Ah, achei que eu tinha matado Mano, a gente vai ganhar esse bagulho aqui, viado Nossa, esse Argus lutou a cabida cheia Olha a Nana levando a torre Nossa, nosso Minions Nossa torre, nossa torre Vamos perder Vamos perder, perdemos Perdemos, não, mentira Nossa, nossa Volta, show, volta, show, volta, show Ah, muito câncer, mano Quase Quase que é GG Não, quase que é GG, hein Quase que é GG, hein O Câncer do Acorte vai solar essa torre sem mim É verdade Olha O cara fez Lorde Nice Nice Caralho, olha meu dano Chupa Chupa esse meu dano Ah, mano Dá pra matar o Lunox, mano Nossa, o Lunox não vai matar, mano O Lunox é horrível Caralho Caralho, mas vocês viram o dano que eu dei naquela TFzinha ali de 2, velho Putz, a base Ixi, show, não vai segurar a SNF Ah, Lunox, velho Logo, logo a gente fecha o nosso crítico Nossa, estrupada Ah, mano Ah, isso aí já é pilantragem, né, Argus Pô Nossa Caralho Dois tapas do Argus GG Aqui é o Armata Ele tá sem ult Quer que eu jogue do que na próxima? Quer que eu jogue do que agora? Comprata Aqui é o que eu jude Que eu jude Gabá Vamos, fio. Vai jogar mais? Vai mais não? Beleza, vou encerrar aqui. Tamo junto, Govidiak. Tamo junto, brother. Tô cansado. Vou do que agora, mano? Vou fazer ser Lancelot DPS. Ó, vocês viram lá que tem uma menina lá com o bagulho do Haddad, né? Bolsonaro, caralho. A próxima botinha, grão. Bolsonaro. Vai se lascar. Mito, Mito, Mito. Cantoa. Não vale o meu som. Man, deixa eu ver o bagulho. Não, não é. Caramba, anime? Não sei que merda é essa? Caraca, olha esse saber humilde. Saberção humilde. Hum, é hit Ah, moleque Daqui a pouco eu vou voltar a assistir no desenho Tava assistindo o desenho e o bagulho logo parou de pegar Que mal bad Lança lot DPS, go Oi, é vinho, sei nem quem é Perdi um minho Tava assistindo o desenho Tava assistindo o desenho Uh, delícia Delícia Cargão nada, é habilidade Tem essa de cagão, viado Tem essa não, viado Errou Vamos que vamos Pegar o meu redzinho Pô, Gabi, tu vai perder, Gabi E aí E aí E aí E aí E aí Hum, Renato tá vivo Já já nós vai E aí Ah, porra Minotauru não atacou Pô, Ganca aqui na moral Pra me recuar Ah, viado Vai dar salense na tua mãe, ó Vaca Vai, cago Tu consegue, cago Nunca duvidei Nunca duvidei Vai, vai, antes Pra me pegar assistência Matar, rapaz Pra me pegar assistência Farmar, focar no game? E aí E aí E aí Uh, delícia Acho que eu morri Tamo cagado, tamo cagado Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Ah, é muito câncer Vai tomar no cu, mano Maldito desinferno Não, mano, não sabe fazer herói não Toma no cu, olha esse herói, velho Cara, o Tom tem nem o que eu fazer, mano Que ódio, velho Ódio, mano Peguei aquele resto Lancelote é câncer Lancelote é câncer Peraí Peraí, já leio, já Lancelote é câncer Mas quem é câncer é perto da peste negra, né, mano Eu acho, mano, que o Lancelote Tá bem equilibrado, mano Você não vê um Lancelote mais fazendo do que ele fazia antigamente Mas coloca o Lancelote perto do uma Do uma Lunox, do um Helcurt, do um Do um Haroldo Faz nem cosca Pra armar, né Nossa, nossa, o DPS é muito bom Olha lá Olha isso aqui, mano Mano, não tem o que fazer, velho Não tem o que fazer, mano Não tem o que fazer, velho Tomar no meu cu, mesmo Foder, mano Maldito Sabe, esse é ridículo, mano Esse herói é puro ridículo, velho Bagulho escroto dos infernos, mano Nossa, que ódio, mano A Monton veio e se tá cagando, mano Tá cagando Só quer lançar skin essa peste Se ele vem aqui agora, ele me mata Vagabunda já tem o bagulho Cagura já tem o blue e quer pegar o red ainda Usa o dash no ar, Paul Se tu usar o dash nele, tu fica imobilizado Não, mas eu tentei, tipo, ó Eu tava, vamos supor, ó Vou aqui onde eu morri Eu tava aqui Eu tentei eu tá pra cá E depois usar o dash, tipo Quando eu vi que a ulti não deu Aí eu usei o dash, tá ligado? Nossa Eu não falo nada Olha aquele bagulho, mano É clássico, pô Mas de qualquer jeito, mano O bagulho deixa puto, velho Olha ele dando esse desgrenha Mas seja clássico, velho Revolta esse bagulho, velho Cagando semana que vem Não vai ter skin nova Tem? Caralho Aí eu, aí, aí eu, aí Aí eu caguei na rola Mano, tem 10 nego batendo nela, velho E ela ainda consegue matar, mano Caralho, velho 10 nego batendo na mina A mina consegue matar E sai correndo ainda É, eu também, aí eu também tinha que ter feito isso Mas é que eu tava querendo fazer DPS Mas é que eu tava querendo fazer DPS mesmo A participação do nosso lote ficou muito boa, mano Com DPS Tô com mais farm com todo mundo Mais que todo mundo E aí a piranha ainda vem falar mal ainda Pra que defender a torre, né? Qual? Alguma coisa que é natureza? Beleza, vou fazer aqui Olha, ele vai matar, ó Olha isso aqui Olha dentro dessa porra Eu usei o triângulo E usei a primeira E a última Nos cara Eu não tirei quase nada O real corte só deu dois tapas em mim E olha a vida que ele tirou de mim Sorte, mano Olha isso aqui, mano Olha isso aqui Que me pariu, velho Olha isso aqui Olha isso aqui É, a gente A gente tá levando um couro Tem uma minha 2 barra 8 no nosso time Foda É, peraí É, salve Douglas, tranquilo? Lunox e Hell no mesmo time, é? Nem clica Olha o dano do Johnson, velho O Johnson tem mais dano que eu, mano Olha que saúde maravilhosa ainda Nice Ela quase matou nós dois, velho Puta que pariu Ai, Jesus amado Ô, mano É minha do meu time, velho Eu tava mó feliz que ia matar uma DC aqui agora É clássico aqui O que o cara tá fazendo, mano? Tão entregando isso mesmo Ó, ele lutou e me matou Mano, ele só me deu dois tapas, velho Ele me deu 3.600 de dano Com dois tapas, velho Dois tapas, mano Dois tapas, 3.600 de dano Ai, ai, Jesus Só quem clica é só, Nathalia Deixa eu ver E, mano, e tudo isso que eu dei o First, hein, velho Eu dei o First, tinha mais farm Só que, olha só, meu time full suicídio, velho E pelos caras de lá ser ruim É provável que a gente ganha É, eu vou vender esse item aqui de merdinha Que não funciona Não gosto dele, não Nossa, os caras ainda vão perder Ah, vão perder Puta que me pariu, velho Se eu bater meia hora no Johnson Eu não dou o dano que ele dá na ult dele, mano A minha é horrível Mas vou dar uma parada aqui agora Meu celular tá fupilando E eu vou comer alguma coisa Eu tô morrendo de fome, mano Então pra quem ficou aqui até o final da live Que tamo junto Valeu, é nóis e tchau